Oi, gurias! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu vou muito bem, obrigada. E assim, gurias, ó. Hoje é mais uma daquelas diquinhas, né, de tratamento pra pele, cuidado com o rosto, que eu venho aí compartilhar com vocês e eu acho que vocês vão gostar. Hoje a gente vai falar de uma pomadinha que ela leva quatro tipos de ácidos, tá? Vamos lá. É a Classes, ó, gurias. Tá? Eu acho aí que vocês já devem ter escutado falar dessa pomadinha, né, daqui a pouco até vocês já usaram, mas assim, ó, essa é uma pomada, ela... eu gostei bastante dela, apesar de que eu não troco ela, claro, pelo meu Vitanol A, tá? Agora, usando as duas pomadas, o Vitanol e a Classes, é um ótimo resultado, tá? Porque assim, ó, essa pomadinha aqui, gurias, ó, ela vem com FPS 18, tá? E o VA6, aqui, ó. Tá bem no cantinho ali, ó, acho que dá pra ver, ó. Tá? Então, assim, essa aqui foi uma outra pomada que eu comprei sem ir no dermatologista, tá? Eu não aconselho vocês a fazer isso, por favor, não faça isso, não faça mesmo, porque é perigoso, não faça, tá? Então, assim, essa pomada aqui, ó, eu comprei ela, eu procurei, né, a respeito dela, procurei resenhas na internet, enfim, aí, quem usou, que tinha alguma coisa de boa pra falar. Tantas coisas boas, tantas coisas ruins, já escutei a respeito dela, mas eu fiquei curiosa e resolvi comprar, tá? Então, aqui, mas, mas, eu tive vontade de comprar por causa desses ácidos que vem, ó, que aqui diz que vem o ácido lático, o ácido glicólico, o arbutin, é um tipo de ácido, e o ácido glicólico, né, que esse ácido glicólico, ele é responsável, sim, pra deixar aquela pele bem branquinha, bem clarinha, só que, claro, a gente sabe que toda vez que a gente aplica um ácido no rosto, a tua pele fica muito sensível, mesmo que tu tenha pele extremamente oleosa, igual a minha, vai ficar sensível, tá? É assim, ó, gurias, é, como é que eu tava usando, eu digo tava porque ela tá bem no finalzinho, como é que eu uso ela? Eu uso ela de dia, tá? Eu acordo de manhã, eu lavo bem meu rosto, e antes de aplicar, né, qualquer coisa, eu aplico a classes, só que assim, ó, é, claro, tu vai aplicar só na manchinha, né, o correto, o indicado é aplicar no rosto todo, só que, gurias, essa pomadinha, ela vem 25 gramas, tá? E eu achei, assim, o preço dela um pouco elevado. Quando eu comprei ela, eu creio que eu paguei 110 reais. Então, imagina, né, 110 reais, aí, cara, todo dia tu vai lá aplicar no rosto todo, no rosto todo, vai durar, enfim, sei lá, um mês, pouco, né, vai durar. Então, o que que eu fazia? Como vocês aí já devem ter visto no meu vídeo anterior, é, eu tinha umas manchinhas assim, aqui, ó, ó, tá vendo aqui? Essa aqui é uma delas, ó. Não sei se a minha pele gosta de ter manchinhas nesse, assim, sabe, aqui assim, ó, em cima da massa do rosto, então, aqui, esse lado aqui também. Aqui tá, não é tanto, essa aqui tá um pouquinho mais forte ainda. É, aí eu aplico, só que, aplico aqui, assim, né, põe no dedo, espalho, e aplico ali em cima da manchinha, ó, e tudo que eu aplico em qualquer lugar do rosto, eu gosto de aplicar aqui também, porque dá ruguinhas e eu não gostaria de ter agora. E, e aí eu faço isso, eu aplico ela todos os dias, de dia mesmo, tá, gurias? É de dia mesmo, não aplico de noite, não. Uma, porque ela já tem fator de proteção, porém, em cima dela, depois, eu deixo ela um pouquinho, né, pra pele absorver, eu venho com o meu creme de todo dia que eu uso, nos olhos, apesar de que eu passar ela bem perto aqui da área dos olhos, ó, gurias, eu não avanço com a pomada aqui, tá, porque ela é um ácido, certo? Então, aí ela, a minha pele absorve a pomada, eu venho com o meu creme do dia, enfim, o que eu for fazer, e filtro solar em cima. Mesmo que aqui diga que tenha, eu não confio, não tô dizendo que não tenha, não é isso, mas eu, eu não confio, e eu prefiro ainda, sim, colocar filtro solar, tá? Então, assim, ó, como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu não troco ela com o Vitanol, porém, usando ela junto com o Vitanol, não tem como dar errado. A pele fica ótima, ela fica ótima. Eu só gostaria, sim, que, que, que fosse mais barato, né, que fosse um pouco mais acessível, porque, pô, tu adquire um produto, o produto dá certo, claro que tu vai querer comprar, claro que tu vai querer continuar o teu tratamento, só que, tu pagando caro numa pomadinha, e vem pouco, assim, sabe, se tu for julgar ali, né, o valor dela, vem pouco. Porém, o custo-benefício, eu acho que vale a pena. Mas se ela fosse mais barata, era melhor ainda, né? E o que que eu tenho mais pra falar dela, gurias? Eu acho que é isso mesmo, assim, eu passei direitinho pra vocês. Ela é do laboratório que eu não vou saber falar o nome, porque, ó, eu acho, eu não sei, é de fora esse nome, é Teraskin, não sei se é isso, creio que é isso, ó, deixa eu aproximar. Aqui o laboratório, ó. Tá? É, todos os produtos dessa marca, eu usei alguns, não usei todos, alguns muito bons. E esse aqui, a minha, é, creme, né, tem uma classe também que é emulgel, essa eu não usei, certamente deve ser boa, porque essa marca é uma marca muito boa. Então, eu gostei bastante do tratamento, eu espero que quando acabar ela, eu consiga adquirir uma outra pomadinha pra aí ficar, né, fazendo tratamento aí paralelo junto com o Vitanol. E, só que assim, ó, gurias, é uma diquinha rápida aí que eu tô dando, tá, pra vocês. E vá ao dermatologista e pergunta pra ele se tu pode usar, tá? Efeito colateral, eu não tive, assim, nenhum, né? Eu tenho ali uma coceirinha, uma sensação, assim, de ardor, assim, eu acho que é mais é por causa do Vitanol mesmo. Porém, agora, minha pele já tá super acostumada, já não tenho tanto como era no início. Mas, a classes, eu não tive muita ardência na pele, não, e também não descamou. Quando eu comecei a usar, eu vi que não tava descamando ali na área da manchinha. Ai, eu fiquei meio preocupada, porque parece que não vai dar efeito. Mas dá. Dá efeito, sim. E ela também é indicada, gurias, como eu falei, ela é indicada pra passar no rosto todo, né? Só que eu passo só na manchinha pra não gastar. É muito. Ela também é indicada, assim, pra quem tem acne, pra quem tem cravo. Eu creio que mais, assim, é pro cravo, tá? Eu vi aí algumas meninas falando que tinham rosto, assim, com bastante cravinho, assim, na testa, no nariz, no queixo. E passaram a classes e fizeram, sabe, um antes ou depois? E a pele super ficou bonita. Eu creio que mais é pra cravo mesmo, tá? Não foi essa proposta pra qual eu comprei. Não sei dizer se sumiu ou não o cravinho do meu nariz, porque eu não passo no nariz. Mas eu creio que pra cravo ela também deve ser boa. Mas é isso aí, gurias, tá? É mais uma experiência aí que eu tô compartilhando com vocês. E não esqueça, tá? Primeiro vá no teu dermatologista. Pergunta pra ele se tu pode usar tal produto, tal pomada, tal ácido. Ele vai examinar tua pele. Ele é a pessoa indicada pra te falar aí o tratamento, o creme, o que tu pode estar usando, o que tu precisa usar, tá? Em segundo lugar, eu quero dizer filtro solar. Ai, parece ser chato. A gente fala, nossa, ai, filtro... Não. É chato, mas é muito importante, tá? E, gurias, lembrando, né? Ó, são quatro tipos de ácidos, entende? Então, é ácido. Nossa, mas tem filtro, né? Fator de proteção. Mesmo assim, gurias, é ácido. E se tu não cuidar, agrede a pele, tá? Então, gurias, era isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz de novo com muito carinho pra vocês, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.